Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Algumas pessoas se comunicam e eu fico na dúvida se elas são, tipo, sei lá, escolhidas, sabe? Pra isso, porque não é todo mundo que consegue um contato, tem uma experiência, vai, com um ser extraterrestre ou uma consciência, né, vamos dizer assim, extraterrestre. E a gente vê algumas pessoas que conseguem esse contato, por exemplo, a própria Mônica, que a gente tava falando fora do ar, com a Shelian, Sheliana, né? Isso. E... e assim, é impressionante. É impressionante, até pelas coisas que ela fala, né, pela canalização em si, da forma que ocorre. Você enxerga isso como um dom, como pessoas realmente escolhidas ou é a base de estudo que você chega nisso? Acho que todo mundo consegue chegar nisso. Nem só um, nem só outro. Não é que são escolhidas ou que é a base de estudo para chegar nisso. Nesse caso em específico de ter esse contato mais direto com a espiritualidade, mais direto com seres de outros planetas, que não deixam de ser espiritualidade, né, é uma questão mais de missão de vida, porque esse planeta é um planeta ainda sob regimes, de certa forma, kármicos, sob regimes, de certa forma, sobre o véu do esquecimento. E, então, as pessoas, elas não programam na sua vida, na sua encarnação, esses tipos de experiências ainda, né? Então não é liberado esse tipo de experiência ainda para planetas como a Terra, que estão tratando outras questões ainda, precisam desenvolver as questões morais, serem menos agressivos, serem menos reativos, para depois poder ter contato maior com uma comunidade maior do universo, onde eles não vão atrapalhar essa comunidade maior, não vão levar suas guerras e conflitos para lá, ou tentar, né, ou ver o mundo dessa forma. A gente ainda tem muitos dogmas, muitas coisas que a gente pensa que são de alguma forma, muitos tipos de crença que não são muito positivas para nós, a gente não tem muita aceitação entre nós mesmos ainda. Então ainda não é a hora da gente, como planeta, não é o planeta não foi projetado para que as almas aqui tenham esse tipo de contato, mas sim que façam essas outras aprimorações antes de tudo isso, dessa integração, né? É um planeta onde as pessoas muitas vezes vêm trabalhar energias, drenar energias deletérias que elas criaram no passado, melhorar suas condutas, desenvolver o amor, desenvolver a compaixão. E esse é o propósito atual da Terra. Então o propósito não é ver algo mais, contactar com algo mais, porque isso não ajudaria nesse trabalho, isso atrapalharia, isso ia dificultar muitas vezes o processo, ou o processo seria dado para a pessoa do seu desenvolvimento, sendo que ela tem que conquistar. Então as pessoas que conseguem esse tipo de coisas, elas vieram para cá com essa missão, fazendo parte de algum projeto ou de revelação, ou de até mesmo mudança genética da humanidade, o processo de mudar o nosso DNA para que a gente consiga captar uma maior quantidade de consciência como humanidade. Então essas pessoas, antes de nascer, antes de encarnarem, elas fazem parte de projetos, de programas, daí elas encarnam aqui e têm acesso a esses contatos, têm contatos ou até fazem canalizações, como no caso da Mônica e da Xeliana. Então é mais por essa parte, claro, que a pessoa ao longo da vida vai se sentir instigada por estudar esses conteúdos, essas coisas, que é o que vai auxiliar muito nesses processos. Mas aprofundando, né?